O Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social realiza de 3 a 5 de julho o 30º Conselho Coordenador de Avaliação dos Órgãos Tutelados pelo Ministério. O evento realiza-se sob o lema Modernizando a Administração do Trabalho, Emprego e Segurança Social para a Promoção do Trabalho Digno, durante o qual será debatido, dentre vários aspectos, o balanço preliminar do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 e o Plano Econômico e Social do 1º Semestre de 2019, bem como projetar as linhas gerais do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. Paralelamente, na mesma reunião, será lançado o Plano de Ação da Política do Emprego. A cerimônia de abertura será dirigida pela Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social, Vitória Diogo, no Centro de Conferência Joaquim Chissano, envolvendo diretores e chefes de departamento a nível central e provincial, entre outros convidados.